A Antologia Poética de Alexandre Apisarnik Como uma voz não longe da noite arde o fogo mais exato Sem pele nem ossos andam os animais pelo bosque, feito cinzas Uma vez o canto de um só pássaro tinha-te aproximado do calor mais agudo Mares e diademas, mares e serpentes Por favor, vê como a pequena caveira de cão suspensa do céu raso pintado de azul Se baloiça com folhas secas que tremem à sua volta Fendas e orifícios, na minha pessoa salva de um incêndio Escrever é procurar no tumulto dos queimados O osso do braço que corresponde ao osso da perna Miserável mistura Eu restauro, eu reconstruo Eu ando assim rodeada de morte E é sem graça, sem auréola, sem trégua E essa voz, essa elegia é uma causa primeira Um grito, um sopro, um respirar entre deuses Eu relato a minha véspera E o que podes tu? Sais da tua guarita e não te percebes Voltas para ela e já não importa perceber ou não Voltas a sair e não entendes Não há por onde respirar E tu falas o sopro dos deuses